Esse Band News, eu ia falar Band News na área, eu tô no capital da Band News na área, nesse Band News São Paulo, primeira edição, diretamente aqui do Esporte Clube Pinheiros. Nesse esquenta, né, Carla? Faltam seis meses exatamente, então, pra abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Estamos aqui muito bem acompanhados da Camila Rich, que sempre mantém, todo mundo informa no Band News, informa na programação da Band News. A gente tenta, a gente tenta. Não, mas deixa assim, deixa assim, também com o Miguel Hidalgo, nosso primeiro convidado especial aqui também dessa programação. Nosso representante do triatlo, campeão dos Jogos Pan-Americanos em Santiago no ano passado, também vencedor de uma das etapas da Copa do Mundo, a disputa aí em Brasília. Vocês estavam falando de previsão do tempo, há pouco, do frio hoje aqui em São Paulo. Tem gente que não tá com frio, não, porque ele já fez um treino tranquilinho hoje cedo. Quantos metros já na natação hoje, Miguel? Tudo bem? Seja bem-vindo à Band News FM, obrigado pelo convite. Eu que agradeço pelo convite, eu acabei de sair da natação agora há pouco, fazer esse bate-papo agora e vou correr logo em seguida. Quantos metros hoje já na natação? 5 mil. Dá pra esquentar, né? Ai, coisa pouca. Eu até falo baixo, coisa básica. 5 mil. É, pra não humilhar a gente demais. O Miguel que hoje ocupa a décima colocação no ranking mundial, né? A gente tava até tirando as dúvidas aqui com ele antes de entrarmos no ar. Justamente nesse processo de classificação, né? Nessa corrida olímpica, são os 30 primeiros do ranking que garantem essa vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Então, o Miguel hoje, como é o décimo, tem uma situação muito bem encaminhada, né? O ranking se encerra em maio. Ali sim a gente vai ter a vaga sacramentada do Miguel. Mas então tá bem encaminhado já pra representar o Brasil nesses Jogos Olímpicos. Já dá aquele friozinho na barriga quando a gente fala um pouco dessa marca de 6 meses, Miguel? Sim, sim. Vai chegando cada vez mais próximo. Na verdade, quando virou o ano, já comecei a sentir mais esse clima, né? Mas assim, quando eu fiquei de férias depois dos Jogos Pan-Americanos e voltei a treinar, já vai visando 100% os Jogos Olímpicos. Mas sempre que eu vejo lá no Instagram, faltam 250 dias, faltam 230 dias. Sempre é uma motivação a mais. Pois é. Agora você tava explicando pra gente o seguinte, olha, não dá pra falar ainda que eu estou classificado porque nessa data que vai ser sacramentado, é de acordo com o ranking, eu sou o décimo do ranking, então, a depender das próximas competições, isso se confirma. Mas você vai continuar competindo? Eu acho que não competiria mais. Até a Olimpíada, 6 meses aqui só treinando e tal, com medo de perder. Não tem como perder essa vaga, Miguel, ou tem? Não, matematicamente, vamos dizer que é muito improvável, né? É, eu perder. Mas precisa competir sim, porque tem três etapas de Mundial antes e meio que vai ser, todo mundo vai se testar, né? A primeira prova não é a distância que vai ser nos Jogos Olímpicos, é metade da distância e depois as próximas duas são mais importantes ainda porque vão ser a mesma distância dos Jogos, né? Então, já vão estar todos os atletas meio que naquele clima pré-Olimpíada e se testando, vendo como cada um tá e testar a estratégia. Ficar 6 meses sem competir não é a melhor estratégia, na minha opinião e acho que na opinião de todo mundo. Então, todos os favoritos vão se encontrar pelo menos 3 vezes antes dos Jogos ainda. Tá vendo, Camila, porque eu trabalho no rádio? Eu entendi, eu já entendi, já entendi, todo mundo já entendeu, Carla. Agora, o Miguel com essa cara toda, né, de falando, a gente tá mais ansioso aqui do que ele, né? Você vê o que é esse coração, né, Miguel, de triatleta, um coração que bate pouco, né? Tem que ser frio e calculista, né, pras provas, pra estratégia. É, sim, não, isso varia de cada atleta, tem gente que tem mais sangue quente, assim, o brasileiro, o latino no geral, tem mais a tendência a ser mais explosivo um pouco, mais emotivo, mais emocional, mas eu não sei porque eu sou, eu sempre fui bem frio. A gente tava brincando aqui fora do ar, nossa, mas o Miguel, ele é sério, né? Olha, Miguel, pode dar uma descontraída e tudo mais, eu pensei, talvez ele esteja poupando energia pro treino que vem daqui a pouco, você falou que já nadou, falou, tá, eu tô até fungando aqui com o nariz e tal, porque tava na piscina há pouco. Conta um pouco da sua rotina de treinos, Miguel, como é que é, você treina todos os dias, eu sei que atleta de alto rendimento tem que treinar em média 25, 30 horas por semana, é mais ou menos isso, né? Acho que todo esporte de enduro, você deve treinar mais ou menos nessa média aí, entre 25 e 35 horas, depende do atleta, mas a rotina basicamente é fazer tudo todos os dias, nado, pedalo e corro praticamente todos os dias, tem uns dois dias da semana que eu não nado, mas o de resto é tudo todos os dias, geralmente na ordem do triatlon, né? Geralmente a gente tenta fazer natação como primeira modalidade do dia e corrida como última modalidade do dia, lógico que tem dia que, dependendo da rotina, não dá pra encaixar exatamente isso, mas a gente tenta fazer nessa ordem. A distância olímpica do triatlon é com um e meio de natação, né? Um quilômetro e meio de natação, 40 quilômetros de ciclismo e mais 10 de corrida. Nesses treinamentos diários, Miguel, qual que é a distância que você percorre, como funciona em termos de quilometragem mesmo esse seu treinamento diário? Basicamente todo dia eu faço uma distância bem maior do que essa da prova. Por exemplo, a prova tem 1.500, hoje eu nadei 5.000. A prova tem 40 quilômetros de ciclismo, meus treinos dão pelo menos 80 no dia. E a corrida também... Ai, desliguei sem querer. E a corrida também é... Por exemplo, agora daqui a pouco eu vou correr 17, então é sempre um pouco a mais. Vou correr 17, Camila. Então, você vê, Carla, esquece o que vem depois dos números, porque é muita coisa, quilômetros, né? Miguel, você falou pra mim ali, a gente tava conversando que você veio da natação, né? Que você foi nadador e hoje a gente espera que não tenha ninguém, assim, escutando dos seus adversários, mas qual é a sua estratégia? A gente, pelo que eu imagino, você veio da natação, você nada ali tranquilamente, né? Não sofre, não vem me dizer que você sofre, não sai ali na frente. Aí a bike e a corrida depois, aonde que é mais difícil e aonde que você usa... Como é que você usa a sua estratégia durante a tua prova, assim, tanto na bike como na corrida? Você administra isso? Assim, até pouco tempo atrás, como não confiava muito na minha corrida ainda, por vir da natação eu tinha uma facilidade um pouco mais de lesionar, Eu queria sempre definir a prova o quanto antes, então eu ficava querendo atacar na ciclismo, atacar na natação, mas hoje como eu tô com uma confiança maior na corrida, eu tendo a economizar um pouco de energia pro final. A natação sempre foi o meu mais forte, por ter mais facilidade de ter começado, mas isso vem mudando um pouco, porque quando você começa a treinar mais corrida, é muito difícil você manter o nível da natação, então a natação acaba caindo um pouco o nível, começa a correr mais, a perna começa a ficar mais pesada, começa a afundar mais e é mais difícil de nadar. Então hoje eu diria que eu confio mais na minha corrida, então eu prefiro deixar pro final, porque é o que define a prova, não tem jeito. Eu tava até aqui mandando pro pessoal da live pra ver se a gente encontra, eu citei aqui a final do triatlon, da corrida, que foi muito emocionante, foi assim, cabeça a cabeça, né Miguel? Então você tá se sentindo mais confiante nesse trecho final aí da prova, tá apostando nisso, mas não era exatamente o seu forte desse sprint final, né? É, na verdade o sprint final nunca foi, nunca foi o meu forte, sempre tento definir um pouco antes, a corrida... Bom, a partir de agora é. Não, depois o que a gente viu no Chile... Não, 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 mas assim, sejamos realistas, o triatlon é um esporte muito europeu, então eu era o número um dos Jogos Pan-Americanos e é por ranking, então eu já era o favorito a ganhar a prova mesmo, na verdade, eu não tava num dos meus melhores dias, eu fiquei com um pouco de febre dois dias antes, então, na minha opinião, assim, eu poderia ter ganhado com um pouco mais de facilidade, acabou sendo, foi na emoção no final, mas o sprint não é muito meu forte não, então a gente tá trabalhando isso agora. Deu certo, ali deu certo. Pra quem inicia na natação, Miguel, tem algum diferencial, assim, de uma certa forma, é uma vantagem, até eu conversava com a Camila aqui antes do programa, né, porque hoje em dia, e aí eu vou utilizar o termo febre no bom sentido, porque o vício esportivo, ele é sempre muito interessante, né, mas hoje em dia o triatlon, ele virou uma febre no Brasil, né, e é uma dificuldade, talvez, da maioria das pessoas, justamente a parte da natação, tem muito receio, pra quem vem da natação, acaba se inserindo no triatlon e depois passa a competir, como foi o seu caso também. De que forma isso te ajuda? Você sai na frente de muitos adversários, muitos outros competidores, por ter saído da natação e depois ter se adaptado, teoricamente, né, às modalidades um pouco mais tranquilas, como ciclismo e corrida? É, facilita muito, assim, tem uma frase muito famosa no triatlon, que é, se você não nada, você não compete, se você não corre, você não ganha. Hoje em dia, o ciclismo, na minha opinião, é muito importante também, porque se você não começa desde cedo também é bem difícil de alcançar o nível, mas, basicamente, se você não nada e não pedala, você não consegue nem, você não é nem capaz de competir, assim, se você sair um minuto atrás da natação, é muito difícil você disputar a prova mesmo, e se você tem essa experiência desde pequeno de sair na frente da água, você consegue estar dentro dessa dinâmica de prova desde muito cedo e ganhar cada vez mais experiência, porque se você compete sempre saindo de trás, você não vai ter a experiência real do que é o nível realmente do triatlon, né, então acho que a evolução das outras modalidades acaba até sendo mais fácil, se você já vem na natação. Miguel, agora me fala uma coisa, a gente, você vai competir em Paris, os telespectadores estão amando, né, que a gente vai pra Paris todo mundo junto, né, gente. Vamos, vai ser uma ótima. Isso, isso, na televisão. Mas você vai nadar no Senna, né, e vai pedalar aonde, exatamente? Porque ali, como é que é o piso que vocês vão pedalar ali? Porque esse asfaltão tem, vocês sabem já disso? E vai correr aonde, exatamente? Sim, sim, eu fiz o evento teste agora em agosto de 2023, né, e o percurso do ciclismo são oito voltas de cinco quilômetros, né, pra totalizar quarenta. E passa ali na Champs-Elysées, passa na ponte Alexandre III, que é onde é a transição, e é um percurso 100% plano, mas o ciclismo é cerca de 30% paralelepípedo, e a corrida, mais ou menos, 60% paralelepípedo. Você tá treinando aonde pra isso? Ah, a gente treina, assim, adiciona um paralelepípedo no ciclismo, mas, assim, o mais importante é a pressão do pneu no ciclismo, porque se você coloca uma pressão muito alta, a bike acaba trepidando demais, e apesar dela andar um pouco mais rápido no asfalto, tem que achar essa pressão do pneu ideal, e isso eu acho que é o principal de você testar no treino. A gente já testou várias pressões de pneu no evento teste, e aí tem que achar essa média, que não fique tão lento no plano, não fique murcho demais no plano, mas se você colocar ele cheio demais, também vai atrapalhar no trecho de paralelepípedo, né? Você é atleta do Pinheiros desde quando? Desde início de 2016, já vai fazer oito anos agora. Caramba, é bastante coisa. Você começou o triatlon em que ano? 2015. Eu comecei em 2015, ganhei o Brasileiro Infantil, já fui convidado para o Pinheiros, nove anos de triatlon, oito anos de Pinheiros. Que máximo! Sabe que eu fui atleta daqui também, mas da ginástica, na minha época era ginástica olímpica. Eu saí de um clube da prefeitura e vim para cá, e assim, é gritante a condição que o clube dá de treinamento, né? Queria perguntar para você justamente isso. O alto rendimento, ele requer esse investimento. Precisa de equipamento bom, precisa de apoio, precisa investir, né, Miguel? Traz um pouco para a gente dessa sua experiência do antes, né, do mais, vamos colocar, amador, embora não seja profissional, né, estar num clube como esse, mas sem recurso e com recurso. Então, o triatlon, infelizmente, é um esporte que, para você entrar nele, já é um esporte muito caro, né? Então, geralmente, é um esporte, assim, como, vamos dizer, hipismo, tênis, alguns esportes que, tradicionalmente, você precisa, para você começar, você precisa mais de dinheiro mesmo, né? Então, eles acabam sendo mais elitizados, né? É, sim. Então, infelizmente, acontece isso, e... Quanto é que custa uma bike? A bicicleta que você usa em competição custa quanto, mais ou menos? É, a bicicleta de mais alto nível, assim, entre uns 120 e 150 mil reais, mais ou menos. Meu Deus do céu! Então, é, não tem como, né? Infelizmente, acaba não sendo um esporte tão democrático assim. E aí, precisa, precisa de patrocínio. Como é que é essa corrida para conseguir, porque também é uma competição, né? Para se manter gastando tanto no esporte. Sim, sim. Quando você chega num certo nível do ranking, você tem todo o apoio. Mas é como, como dizem no tênis também, se você está top 300 do mundo, você está saindo no 0x0 ou pagando para competir. Mas, a partir de um certo ranking, você já começa a ganhar dinheiro e poder fazer uma vida, uma vida disso, né? No triatlon, eu diria que é um pouco mais do ranking, assim. Acho que você, top 50, você sai no 0x0 ainda. Caramba! Bom, você está, não vou dizer no auge, porque você vai subir muito mais, mas você já tem um mentor para pensar no pós-carreira? Porque você está com 23 anos. Sabe que é atleta mais jovem, a gente está falando de 14, 15, 23. Você está numa fase de amadurecimento, vai subir ainda mais. Mas e depois, Miguel? O que vem? Então, triatlon é um esporte que você pode competir por muito mais tempo, né? Esporte de endurance, no geral, a carreira dura um pouco mais. E quando você sai do triatlon olímpico, tem uma carreira pós ainda de triatlon de longa distância. Você tem meio aeroman, aeroman, então é uma carreira que dura mais. Eu prevejo que eu tenho ainda 17 anos, até os 40 dá para fazer. Acho que triatlon olímpico, talvez até 32, que é a idade que geralmente fazem. Então, acredito que três olimpíadas e depois mais uns oito anos de longa distância. Então, acho que eu tenho bastante tempo para pensar nisso ainda. Boa. E é um sonho para as Olimpíadas. Já era um sonho? Ou o seu sonho era fazer o triatlon? Sim, com certeza. Sonho desde o dia 1. Não tenho dúvida. E bom essa positividade, né? Está indo para a primeira e já pensando em mais duas. Quem sabe colocando três edições olímpicas no currículo. Bem legal. O Miguel ainda tem mais três competições, né? Como ele disse, ainda nesse calendário projetando até a participação olímpica. E ele está aqui hoje na Zona Oeste de São Paulo com a gente, participando diretamente do Esporte Clube Pinheiros. Mas a sede mesmo do Miguel segue sendo salto. A cidade onde ele nasceu, onde ele mora até hoje também. É mais fácil treinar no interior, Miguel? Você consegue se adequar melhor à sua rotina de treinamentos do que necessariamente aqui em São Paulo? Apesar de toda a estrutura aqui também, claro, é oferecida pelo Pinheiros? Sim, sem dúvida. Porque, primeiro, para pedalar em São Paulo é muito ruim. Então, se você pedala... Tem muitos dias que eu pedalo mais de 100 quilômetros. Então, como você vai pedalar em São Paulo? Isso não tem como, né? E ainda mais a rotina de você ter que pegar o carro e ir para um lado ou para o outro. E como eu tenho que treinar, às vezes, três, quatro treinos por dia. Só de você ficar pegando o carro para se deslocar entre o trem e o outro, o desgaste já foi muito maior. E a parte do descanso já foi, né? Então, você morar numa cidade tranquila, que não tenha trânsito, querendo ou não, influencia na performance a longo prazo. Deixa eu só tirar uma última dúvida. Então, antes da gente já fazer uma troca de convidados aqui também no Band News São Paulo 1ª edição. Como funciona a sua alimentação, Miguel? Porque para treinar tudo isso por dia, nadar, correr... Eu ia perguntar isso, para o povo morrer de inveja, né? Essa é a parte boa, né? Quantas calorias? Quantas calorias? Como é que funciona a sua alimentação dia a dia, Miguel? Assim, só de caloria basal, já é mais de 2 mil, né? E mais o tanto que você gasta de caloria treinando, tem dia que você tem que comer 7 mil calorias, por exemplo. Então, se você comer 7 mil calorias de comida limpa... Ele já estava aqui abrindo o saquinho, misturando com água, aqui, já estava aqui... É, se você comer 7 mil calorias de comida limpa, arroz, frango... Não fecha a conta, às vezes, né? Então, um dia de treino maior tem que apelar para uma porcaria também. Haja pizza, hein? Para complementar essa refeição também. Sim, sim, porque se você ficar muito em déficit calórico, muitos dias o corpo sofre. Então, o déficit calórico, quando acontece, tem que ser um pouco menos, né? É. Bom, a gente já tem que se despedir do Miguel. Estamos atrasados já, ele falou, eu tenho até as 10 da manhã. Era um pouco antes, né? Mas, enfim, Miguel, muito obrigada por estar conosco. O Miguel Hidalgo, que é o atleta brasileiro, já está classificado, sim. Vamos cravar aqui para a Olimpíada de Paris 2024. Foi campeão no PAN 2023. Orgulho brasileiro, prova super emocionante. E deve estar emocionado também em chegar em Paris e disputar. Miguel, boa sorte para você. Não sinta a pressão, porque o brasileiro tem mania de fazer isso, né? Não um atleta, o torcedor brasileiro. Ah, não está no pódio, então não vale nada. O que é isso? É a sua primeira Olimpíada, tem uma longa carreira pela frente. Conte com o nosso apoio. E no teatro a gente fala muita M. No esporte, toda sorte e todo sucesso para você. Obrigado, obrigado pelo convite. Não, mas estou acostumado. A pressão é normal, o brasileiro está acostumado a ganhar. Então, assim, se você quer que o triatlon seja um esporte grande, faça o favor de ganhar. Então, se eu não ganhar, se o triatlon não... A verdade é que se você não ganhar, se um atleta não for um expoente no esporte, o esporte nunca vai crescer. Tem vários casos de vários esportes no Brasil que só virou conhecido, mesmo por ser esporte elitizado, quando alguém ganha. A gente gosta de ver a pessoa ganhar, se não estiver ganhando, qual que é a graça? Chama, chama a responsabilidade que vem, maravilhoso. Mas é inspiração para muita gente, viu? Muita inspiração, né? Obrigada, viu, Miguel? Uma geração obrigada. E, ó, falar para todo mundo que você falou que vai passar de madrugada o triatlon. É, infelizmente. Gente, infelizmente a prova vai ser oito da manhã de lá, para mim é bom porque não vai estar tão quente, né, o verão de lá, mas vai ser três da manhã no Brasil. Então... Carmo, Miguel, tu vai estar de plantão às três da manhã e vai estar assistindo. Vou estar assistindo, vou estar torcendo muito. E agora pressionando também. Cadê o pódio, Miguel? Brincadeira. Muito obrigada, viu? Obrigado, Miguel. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom, a gente faz uma pausa bem rapidinha porque daqui a pouco tem mais convidada, que tem mais atleta para trocar experiências conosco nessa edição. Essa já tem um carimbo, ó. Essa é. Já está experiente em termos olímpicos. Não tem tensão, né? Ah, até parece. A gente vai ouvir já, já. Toca daí, Ivan. Daqui a pouco a gente volta.